E aí pessoal, tudo bem? Bom, o Flamengo aí continua a busca de seu novo técnico, as notícias iniciais são de que os dois preferidos, o Marco Silva e o Leonardo Jardim, não devem aceitar, eles devem preferir buscar, se continuar disponíveis aí para uma oportunidade na Europa, então a vez agora seriam de outros nomes, dois que apareceram aí nos últimos dias, são o Carlos Carvalhal, português, que está no Rio Ave, e o Domenech Torrente, espanhol, que estava no New York City dos Estados Unidos. Além disso, surgem, irão dois nomes agora nessa sexta-feira, como na verdade os nomes seriam oferecidos ao Flamengo, não que o Flamengo estivesse atrás deles. O Klinsmann e o Hierro, o Fernando Hierro, ídolo do Real Madrid, da seleção espanhola, e o Jürgen Klinsmann, ídolo da seleção alemã, da Inter de Milão, tudo. E aí eu acho que o Flamengo tem uma obstáculosinha ali, uma casca de banana ali na frente, que tem que evitar, e aparentemente a diretoria do Flamengo parece estar com a cabeça no lugar certo nesse aspecto, tá? Que o Flamengo está querendo um técnico estrangeiro, e eu acho que tem que sim, já até fiz um vídeo falando isso, porque eu acho que tem que ser um técnico estrangeiro. Mas também não pode ser o estrangeiro pelo estrangeiro. Você tem que contratar o técnico estrangeiro, porque você acredita que ele vai fazer um trabalho adequado para continuar o que o Jorge Jesus vinha fazendo, e eventualmente criar um, incluir a sua marca nesse trabalho, mas uma marca positiva. Não é simplesmente por ser estrangeiro, porque se é para contratar qualquer um, sem critério, só por ser estrangeiro, aí vai contratar um brasileiro que é mais fácil negociar, é mais fácil recíndico o cara, você não precisa pagar em euro. Porque daí se é para fazer trabalho meia boca, pode fazer qualquer um, pode fazer trabalho meia boca. A questão é, e por isso que eu acho que Carvalhal, Torrente, o Miguel Ramírez, o espanhol lá do Independiente Del Valle, são nomes que me somam muito melhores do que o Ierro e o Clisman, que tem muito mais nome na história do futebol. A questão é que o Ierro e o Clisman, eles têm nome como jogadores, mas como técnico o trabalho deles não justifica uma aposta do Flamengo. São dois treinadores que ainda precisam provar muito o seu valor nessa função e que claramente vão tentar ter no Flamengo ali uma vitrine ali para mostrar olha, olha como conseguir fazer um trabalho legal, tudo num clube tradicional ali do futebol brasileiro. O Ierro, como técnico, ele teve uma passagem no Oviedo, fez uma temporada no Oviedo, na segunda divisão espanhola, e não conseguiu subir para a primeira, não conseguiu nem ir para os playoffs de promoção da primeira divisão e depois trabalhou na seleção espanhola na Copa de 2018. Ele que estava como dirigente da seleção espanhola e daí cai no colo dele o cargo porque o Lopetegui foi demitido dois dias antes da estreia porque ele tinha fechado com o Real Madrid, aquela história lá, não sei se vocês se lembram disso. Então ele assume o cargo em cima da hora, mas assim, não dá para culpar muito porque ele pega em cima da hora, mas ao mesmo tempo assim, não é também que a seleção espanhola fez um trabalho brilhante. Chegou na Copa como favorita, como candidata a título, aí tinha goleado a Argentina, sei lá o quê, e na Copa do Mundo em si só ganhou um jogo, né? Fez uma campanha bastante complicada ali, né? Estreia bem até contra Portugal, um jogaço, 3x3, Cristiano Ronaldo jogou um horror naquele dia, um negócio absurdo, mas depois a Espanha contra Marrocos, contra Irã, se enrolou toda, daí perde da Rússia nos pênaltis, depois de ter aqueles jogos lá que a Espanha teve 200% de posse de bola e deu três chutes no gol e daí a Rússia acabou ganhando nos pênaltis depois do empate. Então o Ierro não soube dar uma continuidade ali, não soube controlar o elenco ali, mas tudo bem, vai, pegou em cima da hora. Mas o currículo é muito pequeno pro Flamengo fazer toda essa aposta. O Flamengo também não tem uma relação próxima com o Ierro pra, de repente, não, não, um cara aqui que a gente já conhece e tudo. Eu acho que o Ierro tem que pegar um time ali, tipo um Saragossa, da Espanha, tá voltando pra primeira divisão, pega um time assim e de repente vê um Levante, assim, de repente faz um bom trabalho e ele começa a estabelecer a carreira dele como treinador. Agora ele teve passagem também na base do Real Madrid, aí tentando alguma coisa. O Klinsmann tem um currículo melhor como treinador, mas é um currículo que tem que ser visto com ressalvas. Ele estreia como treinador já na seleção alemã, pegando a seleção alemã em 2004, querendo, pra Copa de 2006, que a Alemanha sucedia em casa. E os alemães estavam morrendo de medo da vexame, porque a Alemanha tinha dado vexame na Eurocopa de 2000 e aí vexame na Eurocopa de 2004 e tinha mostrado futebol muito pobre na Copa de 2002, até vai pra final, mas meio que por falta de concorrência e porque o Kahn e o Ballack estavam resolvendo tudo, porque o time era meia boca. Então os alemães percebiam isso, que pra Copa de 2006, se não evoluíssem muito, iam dar vexame. O time era muito novo, talvez não aguente essa pressão. A gente sabe o que pode acontecer quando o time é muito novo, que não pode não aguentar a pressão, tem que jogar uma Copa do Mundo em casa, né? Aqui não deu muito certo. E os alemães tinham medo que não desse certo lá também. E o Klinsmann até teve méritos, porque o time ganha confiança ali ao longo da Copa e chega até a semifinal, tendo eliminado a Argentina, por exemplo, no caminho. E o trabalho dele até merece alguns elogios nesse aspecto. Agora, uma coisa que é importante ali é que desde a época em que ele ainda trabalhava na seleção alemã, se falava muito que ele era mais o líder, mais a figura, o motivador. A parte técnica e tática ficava mais na mão do Joaquim Love, que era o auxiliar dele e depois acabou efetivado como técnico, né? E tá lá até hoje no cargo. E, de certa forma, parece que é verdade. O Klinsmann até foi importante ali nessa questão da motivação, porque ele fez com que jogadores muito novos ganhassem confiança pra encarar esse desafio, dessa pressão, dessa cobrança de jogar a Copa do Mundo em casa. Mas depois, a gente viu quando o Klinsmann começa a trabalhar, começa a faltar coisa no trabalho dele. Ele vai treinar o Bayern de Munique depois. Ele nem fica a temporada inteira, ele sai antes do final da temporada com o Bayern de Munique na terceira posição do campeonato alemão. E no currículo ali, com 44 partidas que ele teve, contando várias competições, ele teve nove empates e dez derrotas, que é muito pra uma temporada do Bayern de Munique. E o Bayern de Munique já tinha sido eliminado da Champions League, agora, acho que nas oitavas de final. Então, não foi um trabalho... Não, nas quartas. Nas quartas. Então, nem foi um trabalho brilhante. E depois, o Lann, o lateral, que tinha trabalhado com ele na seleção alemã, falou que o trabalho dele faltava consistência tática. Era um trabalho muito de motivação. Então, o cara conhecia ele, tinha trabalhado com ele no bom momento, que foi a seleção alemã de 2006, falou isso. Você já fica desconfiando. Ele vai pra seleção americana e lá nos Estados Unidos, ele também tem essa coisa que ele consegue dar confiança pro time, isso ele, aparentemente, ele faz muito bem. E o time até faz uma Copa do Mundo boa em 2014. Chega até as oitavas de final, perde naquele jogo pra Bélgica, aquele jogo emocionante, que vai pra prorrogação, que o Howard pega um monte. Sendo que os Estados Unidos passam num grupo que tinha Portugal e Gana, e a própria Alemanha. Então, assim, até um trabalho decente nesse aspecto. Mas, os Estados Unidos voltam a ser freguês do México na Copa Ouro, nesse período. E, pra muita gente, o grande mérito do Klinsmann como técnico da seleção americana foi ter tido a sacada de pegar alguns jogadores de origem americana, que tinham nascido na Alemanha e jogavam na Alemanha, e botar eles na seleção americana. E, de fato, isso deu uma melhorada na seleção dos Estados Unidos. Mas, também, assim, você não vê uma continuidade. Tanto que ele sai da seleção americana e não deixa um legado muito consistente ou, no ano seguinte, o time é eliminado, cai nas eliminatórias pra Copa do Mundo e nem vai pra Copa da Rússia. Então, e depois ele vai pra Reta Berlim e não chega a ficar nenhuma temporada completa. Fica só alguns meses no Reta Berlim, só 10 jogos. Então, você vê que o trabalho do Klinsmann como técnico não é consistente e é um trabalho muito focado nessa coisa de motivação, sei lá o quê, e que é justamente o que o Flamengo tá querendo fugir. O Flamengo ali que viu a diferença que é do ponto de vista do dia a dia do treino, da metodologia de treino e da visão de jogo e de uma filosofia de jogo pra botar em campo na hora da partida, como isso faz diferença. E daí, buscar um técnico cujo principal mérito é motivar, talvez não seja o ideal pro Flamengo. Então, acho que o Flamengo tem que buscar quem tem um trabalho, quem tem uma filosofia de trabalho que se encaixa mais com o que o Flamengo tinha, com o Jorge Jesus e quer continuar tendo. E por isso que eu acho que o Carlos Carvalhal e o Dominec Torrente desses nomes aí parecem os mais interessantes. O Carvalhal é um técnico que não tem... Eu fiz um vídeo lá falando dos candidatos e até falo do Carvalhal. Eu falo rapidinho do Carvalhal porque eu não tava achando que ele ia ser um nome tão forte, mas o nome dele começou a crescer. Eu achava que o fato dele não ter um currículo muito vasto fosse fazer com que o torcedor rejeitasse, mas aparentemente o torcedor do Flamengo tá com uma boa aceitação. Ele tá disposto a apostar num nome um pouco diferente se ele confiar que aquilo é a filosofia de jogo. E eu acho que até uma ideia interessante da torcida do Flamengo, que eu vejo como correta no momento. Porque o Carvalhal, ele até passou por clubes de camisa como o Sporting, o Besiktas, mas ele não tem muitos títulos. O maior título dele é a taça da Liga de Portugal pela vitória de Setúbal. No Sporting, ele acaba não fazendo ele pega o Sporting no meio de uma temporada ali que o Paulo Bento sai. O Paulo Bento é aquele que treinou o Cruzeiro. E ele assume. Depois ele acaba não entregando o Sporting tão bem assim. E no Besiktas ele também não vai bem. Mas ele é um técnico que no meio do futebol ele é muito elogiado. Quem acompanha mais de perto o trabalho dele gosta do que vê. diz que é um técnico que em algum momento vai acabar encaixando um bom trabalho. Um trabalho mais vitorioso, digamos. Porque faz bons trabalhos mas acaba não vindo o resultado. Então a gente já tem alguns outros exemplos disso. O Marcelo Biel é um técnico que tem essa fama. O Fernando Diniz tem essa fama aqui no Brasil. E são técnicos que a gente vê que são bons treinadores que trabalham bons. O resultado só que nem sempre vem. O Carlos Carvalhal acho que é um pouco isso também. Tanto que ele continua recebendo oportunidades como o Sheffield, o Wednesday, o Swansea no futebol inglês porque as pessoas veem no trabalho dele um bom trabalho. Então acho que é um técnico que de repente pegando um time que já está com um espírito vitorioso campeão ali mais estabelecido já tem um nível técnico com sobras em relação aos principais concorrentes. Acho que de repente ele pode dar uma continuidade ao trabalho do Jesus começar a incluir algumas coisas que ele vê do jogo um técnico pressão na série de bola como o Jesus gosta de fazer posse de bola toque de bola talvez o time dele segure um pouco mais a bola que o Jesus que é um pouco mais vertical mas ali se encaixa e talvez ele consiga enfim ter um trabalho vitorioso como muita gente espera que ele tenha em algum momento. O Domenech Torrent ele ganhou muito como auxiliar do Guardiola porque ele ganhou campeonato espanhol Champions League campeonato alemão campeonato inglês com o Manchester City ganhou um monte de coisa ali como auxiliar ele foi para o New York City e fez bons trabalhos no New York City ele pega um time recém-fundado até que tinha algum dinheiro então montou até um time no papel bom mas era um time recém-fundado e leva o time até a semifinal da conferência que seria equivalente para quem não acompanha muito a mídia de League Soccer seria equivalente a chegar às quartas de final do campeonato mas principalmente jogando um futebol interessante o New York City é um time que joga um futebol ou jogava na época dele jogava um futebol legal futebol com movimentação um toque de bola um futebol mais moderno é um dos exemplos de times bem treinados dos Estados Unidos acho que o time acaba não sendo tão bom quanto por exemplo o Seattle Sounders ou Atlanta United e por isso acaba não prosperando mais em algumas campanhas mas é um time bom é um time que era bem treinado era um time que mostrava futebol então é um time que assim se você pensar naquele trabalho tático com o elenco do Flamengo na mão pode dar samba pode funcionar bem então o Dominic Torrente também é um técnico que me parece interessante como substituto mas é aquela coisa tanto o Carvalho quanto o Torrente eles não tem nome eles não tem um currículo vasto não tem experiência como técnico principal de conquistar títulos por grandes camisas entendeu então a torcida ou a imprensa poderia pegar no pé como aparentemente não está pegando aparece haver uma disposição em acreditar nessas apostas então eu acho que são as melhores desses nomes que estão aparecendo melhor do que ficar indo atrás de um cara que tem grife mas que não tem um currículo como treinador que justifique e talvez nem tenha uma linha de trabalho que justifique ser visto como um sucessor do trabalho do Jorge Jesus mas é isso então se o Flamengo está com esses nomes se de repente nenhum deles vinga acho que o Flamengo se tiver que procurar outros acho que tem que ir mais na linha do Carvalhal e do Torrente do que do Ierro e do Klinsmann de repente tem técnico bom lá na Europa dando sopa no mercado mas que só porque às vezes não tem tanta grife não tem tanto nome acaba estando disponível e talvez aceitasse uma proposta de um clube brasileiro vale mais a pena ir atrás desse cara do que ficar buscando um nome de grife ele está para dizer nossa o Flamengo contratou o cara que foi o melhor jogador do universo sei lá quando entendeu e de repente ele como técnico não serve mas é isso então gostou da joinha não gostou se inscreve no canal clica no sininho para receber notificação e escreve aqui embaixo o que vocês acham tchau